A equipe administrativa da Escola do Legislativo, vereadora Maria Roseli, no Chute, recebeu a visita do presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Roberto Eduardo Lamari. O encontro contou com a participação de representantes da escola da Alesc e teve como pauta as estratégias de organização e planejamento das escolas do Legislativo, além da estrutura e contribuição da Abel no desenvolvimento das escolas. Ela tem 22 anos, vai fazer agora 22 anos. Nós temos uma estrutura que é sediada em Brasília, nós temos 403 escolas em todo o Brasil. Esse processo tem crescido cada vez mais o número de escolas. Nós realizamos dois encontros anuais, inclusive o próximo é no Rio de Janeiro, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Nós temos um prêmio Abel, que premia as melhores iniciativas das escolas em todo o Brasil. E a gente pretende fazer muito mais. Estamos aí com um convênio com o Ministério da Educação e também com o Ministério de Relações Exteriores. Então, boas coisas virão aí para o próximo ano. Eu acredito que Abel vem num crescente, mas o nosso intuito principal é auxiliar as escolas de todo o Brasil. As ideias debatidas serão avaliadas para garantir a ampliação de projetos e a aproximação com as demais escolas legislativas do país. Muito bom receber os representantes da Abel, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Importante essas conexões, receber informações. Vamos analisar as propostas oferecidas à nossa escola aqui de Itajaí. Vamos ver o que traz de benefício para a nossa comunidade aqui. E muito bom ter essa conexão, conexões com pessoas que já estão à frente, conhecendo mais as escolas do Legislativo. É sempre bom para a gente ter um serviço cada vez melhor aqui em Itajaí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho